Vanessa, o Pai Eterno é a nossa força. O Pai Eterno é a nossa força. É o mais importante que aquele que é filho do Pai Eterno tem uma fé tão grande. A gente sente medo? Sente. Mas a fé nos faz superar os nossos medos. E não nos deixa paralisados não, viu padre? Exatamente. O Pai Eterno é essa força que nos faz dar passos. Por isso, olha só, nós vamos começar a partir de sexta-feira uma grande maratona. Nós que fazemos parte da TV Pai Eterno, vamos estar 24 horas com a TV ligadinha no santuário, transmitindo tudo o que vai acontecer na festa do Pai Eterno. É gente caminhando às 4 horas da manhã, é gente caminhando chegando às 11 horas da noite, né Vanessa? Padre, amanhã eu tenho uma missão muito especial. Às 6 horas da manhã eu saio daqui da FIP para acompanhar a equipe de carreiros lá de Damolândia que vão para a Trindade. Eu vou acompanhar todo esse percurso, viu gente? Gente, eles saem amanhã, quinta-feira e vão chegar somente no domingo. Padre, pensa quantos dias na estrada, nos pousos, vivendo uma experiência única. Olha só, então durante esses dias nós vamos estar aqui no santuário, na TV Pai Eterno, mostrando tudo o que está acontecendo pelas estradas que dão em direção à cidade de Trindade. muitas pessoas caminhando a pé, carreiros, muitos devotos, muitas caravanas chegando para celebrar juntos a festa do Pai Eterno. Ô Vanessa, e esse ano a Romaria lá, o santuário, tem se preparado para acolher o filho do Pai Eterno que vai chegar para celebrar. É verdade. E quem faz parte da família de amor vai ter um espaço especial, não é verdade? E não é um espacinho não, viu? É um espaço enorme para você. Vai ter o espaço família de amor, que tem ali um lugar aconchegante, tem alimentação, tem o estande da TV. Padre, esse ano a gente tem uma experiência 3D sobre a construção da nova casa do Pai. Você vai poder entrar, colocar seus óculos e visualizar a casa do Pai pronta, imagina! Eu já estou doidinha para entrar por lá, viu Padre? Olha que coisa boa. E você que acompanha a TV Pai Eterno, nós vamos estar lá também no espaço família de amor com o estande. Lá você vai poder brincar, você vai poder tirar foto com todos os apresentadores aqui da TV Pai Eterno. Nós estamos ansiosos para te acolher. Mas Vanessa, vamos sentar um pouquinho? Vamos lá. Vanessa sempre participa do nosso programa nas quartas-feiras e hoje Vanessa traz para nós um testemunho de algum devoto aí que escreveu para nós. Sabe de quem que é, Padre? Hoje o testemunho é da Bernadette de Melo Batista. Ela é lá do Pernambuco, hein gente? Olha, em junho de 2017, ela descobriu uma glândula crescida ao lado direito do pescoço. Foi ao médico, passou por várias funções, o médico não conseguia um diagnóstico, então sugeriu uma rápida cirurgia. Ficou muito preocupada, ela se apegou naquele momento ao Divino Pai Eterno, sempre lavava ali a região do pescoço com a água abençoada pelo padre. Passou pela cirurgia, foi feita a biópsia e não houve nenhuma alteração. O médico, ao me dizer o resultado, ele falou que eu estava curada em nome de Jesus. Ela então agradece ao Divino Pai Eterno pela graça alcançada e louva o nome de Jesus e também do Divino Pai Eterno. Que maravilhoso! Grande abraço, Bernadette. Que cura bonita, não é, padre? É verdade, Vanessa. E eu sempre digo, todas as vezes que nós recebemos um testemunho aqui, do devoto, que escreve para nós, né, partilhando a dificuldade, mas ao mesmo tempo a superação, né, a fragilidade, mas ao mesmo tempo a força que nós, homens e mulheres, encontramos graças ao Pai Eterno. É verdade. Todo mundo passa por essas dificuldades da vida. Você que nos acompanha pode ter a sua dificuldade, às vezes na saúde, é a vida financeira, algum problema na justiça, de relacionamento com o esposo, com os filhos, com a esposa ou com a família. Mas saiba que a sua hora vai chegar. O Pai Eterno está aí juntinho de você. Tenha fé e tenha muita perseverança, viu? E como nós iniciamos o nosso programa, dizendo assim, o Pai Eterno é a nossa força. Por isso, se você está passando por um momento de dificuldade, confie, entregue ao Pai Eterno a sua vida para que ele possa agir, te dando força, discernimento e sabedoria para superar as dificuldades do dia a dia. E é com essa motivação, então, que nós queremos passar amanhã com você, nesta quarta-feira, aqui no nosso programa Família de Amor. Já em clima de festa, lembrando que a partir de sexta-feira, nós estaremos direto do santuário, num estúdio novo, preparado para essa Romaria. Faltam dois dias para a festa do Divino Pai Eterno.